Coruja de buraco, veja só elas, tem seis corujas aqui, aqui é pai e mãe, não, ali é filhos, aqui na estaca a mãe, na outra estaca aqui, veja aqui, estaca um, aqui na outra estaca a outra, tá vendo aí, aqui, bem baixinho a coruja, outra aqui, mais duas aqui, na árvore, e tem outra ali atrás, ali no tronco. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui nessa direção, é vendo a minha direção, aí há três, olha que lindas, coruja de buraco, onde elas moram? Moram aqui, olha aqui a morada deles, aqui a entrada e saída deles, mas show de bola, cara, coisa linda. Nós moramos nesse condomínio aqui, então ali a reprodução, o resultado, três filhotes, coisa mais linda, olha a outra chegando, vou lá embaixo, olha lá, três aqui, com duas lá, cinco, tá vendo aqui? Duas, e três em cima, cinco, e uma na estaca, seis, seis corujas, quatro é filhote, e dois é pai, o dois é pai e mãe, coisa mais linda, gente, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilite o sino, galera. Olha aqui, curtindo as corujas, mano, show de bola, tem seis corujas, cara, meia dúzia de corujas, já imaginou, rapaz? Vou mandar para o TikTok, olha lá outra, é mais, tá vendo ali? Duas nas estacas aqui, olha lá, duas, eu vi, e mais cinco aqui, três aqui, e duas ali embaixo, caracas, seis corujas, então no caso, quatro é filho, e dois é pai e mãe. E a residência oficial deles é essa aqui, ó, ao lado desse condomínio aqui, abandonado, pronto, é aqui no bairro do Secap, meus amigos, vou embora, deixa o like, compartilhar os vídeos e assinatura do canal, vou deixar as corujas em paz, viu? Que elas voltam sossegadas.